Pronto! O que é que tem? E aí galera boa do WhatsApp, aqui é o Japão Cigano. De boa, né meus amigos? É, tamo aqui de boa. Que dia nós desce por palhaçãs, tamo de boa aí, graças a Deus. Tomando uma cervejinha aqui de boa. Aí ó, tô com essa mercadoria boa aqui, não é pra ofender os amigos não, também não. É não? Eu gosto de esses dois bebichinhos aqui ó. Mas não é pra ofender os caras não, que é tão de boa também. São caras de boa, são caras da paz. Só que, eu sou uma pessoa assim, sabe? Que não pode zangar o Japãozão Cigano. Igual o Japão Cigano e ninguém, não tem outro não. Sou um cara assim, que eu sou de boa, mas só que não pode me estressar não, sabe? né? Que zangar o Japãozão, sai fora disso e... já era. Falou, fechou. Tchau.